Galera linda! O disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira Prender, bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é uma, dois Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é uma, dois E o amor já começou Pode o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar nossa bandeira Prender, bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Eita! Arrasta a pé gostoso, menino! Simbora, Chico Marcos! Oi! E eu quero ouvir essa galera linda E eu quero ouvir esse comigo, vamos lá! Vamos lá! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E aí? Vamos lá! Um, dois, três, manchera! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o pomão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa maneira, aprender a bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Vamos lá! Um, dois, três, ancheira! Um, dois, três, é um, é dois, é três, é um, é dois, é três, é um, é dois E o pomão já começou Bote o disco de Luiz Chegue mais perto pro meu abraço Vamos esquentar, balançar, se mexer, acender a fogueira Dançar, nossa maneira, aprender a bater, peça, acudir a roseira Ralar, puxar a noite inteira até o sol raiar Sonhei que eu era de balão dourado E debruçado num canto estrelado do céu Eu via o povo cantando embalado Como na ginga de um carrocél No sonho eu via a sanfona e a azabumba Batendo tão forte, parecendo o coração No tingling, no triângulo, a poeira que sai do chão Mais um licor pra embeberar o coração Pois nesse passo gosto do arrasta-pé Até o amanhecer, seja lá o que Deus quiser Eu quero ouvir vocês, ó Pra o meu amor encontrar E quando beijei seu rosto A lua veio nos admirar Quero ouvir! Oh, 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 oh E mais abente o amor se dá Beijo com a chama da fogueira Novos sonhos vão rolar Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu par Dança comigo Essa canção Brinca de estrela Vem perto do coração Estou ao teu lado agora Não vejo a hora de te abraçar Espalhando minha emoção Vem tocar teu corpo com a minha mão Deixando explodir o desejo Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Deixando explodir o desejo De te dar um beijo Nesse São João Pula, pula essa fogueira Pula, pula essa fogueira Vem namorar Tanta dor, raspa poeira Vem ser meu par Dança comigo Essa canção Brinca de estrela Vem perto do coração Eu quero ver essa galera Arrastando o pé comigo Até o mais seu dia Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa ciramba Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Eu hoje quero ser pé de moleque Vou atrás de você Pra ver qual é Pegar na tua mão Numa ciramba Pra ver como é que anda O amor dessa mulher Que é de fogo Arde, dói o coração Sobe que nem um balão Faz a gente viajar Para essa estrela É noite de São João Vem com chama de fogueira Fico doido de tesão Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega No salão é forró A noite inteira É noite de São João Eu quero ver, pega, pega no salão, é coroa A noite inteira é noite de São João E vem chegando mais um sucesso pra você! No arrasta-pé, canários do reino! No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira, numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebó Paixão, acesa como a luz do sol Tidili-tidili, tô cumpriando a noite inteira Amor, batendo no meu coração Tidili-tidili, bate a saudade derrateira Calor, que vai ao céu em um balão Boa o meu balão Na solidão desse luar Hoje é São João, nossa alegria é ver você no amor Chega meu povo que o porro já começou Chega meu povo que o porro já começou Chega meu povo que o porro já começou No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebor É paixão, acesa como a luz do sol No lume da fogueira numa noite de forró É terra e chão, é chão e pó Se amam como estrelas no azul do arrebor Paixão, acesa como a luz do sol Ting-ling-ling, toca o triângulo a noite inteira Amor, batendo no meu coração Ting-ling-ling, bate a saudade derradeira Calor que vai ao céu em um balão Boa meu balão Na solidão desce no ar Hoje é São João, nossa alegria é ver você voar Chega meu povo que o porro já começou 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 É o arrasta pé dos canários do reino Puxa o bolo e chico Matos Eita raia pai d'égua É canários do reino Diretamente do terreiro da fazenda para todo o Brasil Bota a leia na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá esquentando Tá queimando o coração Porque ele começou Na fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você, meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Tá bom demais Deus arrasta com o hotel Vamos lá e seu guia Vamos lá e Chico Marcos Bota a leia na fogueira Deixa a fogueira queimar Vamos pra pertinho dela Para poder namorar Nosso amor tá tocando Nosso amor tá tocando Tá queimando o coração Porque ele começou A fogueira de São João Eu ganhei o seu amor Na festa de São João Eu ganhei um beijo seu E você meu coração Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Na fogueira de São Pedro O sanfoneiro tá tocando Vamos esperar dançando Por casa do Santo Antônio Nosso amor não tem segredo Vamos casar hoje mesmo Da fogueira de São Pedro O samponeiro tá dançando Uma desesperada samba Por causa do santo antor Puxa esse palco, samponeiro Agora é com você, Marlin Ai, pra mim Deixe comigo, sobrinho Vamos relaxar, não É, que negócio gostoso Embranares do reino Em cima de São João Simão Meu cavalo é forte Faz-me megua sem cansar Na batida do chicote No galope a nele amar Meu cavalo alazão Saiu no clarão da lua Meu famoso garanhão Cavalando toda lua Eu sou cavaleira Sua mulher guerreira Em cima doutrina negra Me dá uma tremedeira Uma suadeira Que me faz arrepiar Uma louca gementeira Ui, 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 ai, 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 ai Simbora menino, desarrasta a fé gostoso É canário, sorreiro pra vocês Capricha na sanfona, Chico Matos Com meu brina negra, pula, pula sem cansar Nesse baileiro que é gostoso de matar E o toque das esforas começou a relixar Eu morri sincera, começou a disparar Eu sou cavaleira, sou mulher guerreira Esse mando frina negra me dá uma tremedeira Uma suadeira que me faz arrepiar Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, 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 ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Ui, 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 ai, ai, ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai É festa, é alegria É canário, sorreiro no clima de São João Capricha na sanfona, Chico Matos Eita, que pisada boa E agora eu quero ver essa galera cantando comigo Como é que é? Ui, ui, ui Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Uma louca gemeteira, ui, ui, ai, 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 ai Eita menino É canários do reino ao vivo Fazendo essa raia gostoso Simbora Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cozinho E a menina da brincade andé Mamãe, mamãe e café Sempre na mesa E as moreninhas Pra ser vindo alegria Quando for no outro dia Tira fogo sem cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cozinho Eu esse ano vou embora pro sertão Pra dançar pelo São João Parria com mais de mil Ver os velhote atirar de granadeiro E a moçada do terreiro Tira fogo sem cozinho Eita menina, é hoje que eu amanheço O dia nesse arraial gostoso Simbora! E acho do navio Corre pro pajão O rio pajão Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do pal Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do pal E acho do navio Corre pro pajão O rio pajão Vai despejar no São Francisco E o São Francisco Vai bater no meio do pal Laia, 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 laia O rio São Francisco vai bater no meio do pal Se eu fosse peixe Se eu fosse peixe, ao contrário do rio Cantava contra as águas E desse desafio Saia lá do mar pro riacho do navio Laia, 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 laia Eu ia direntinho pro riacho do navio Reber o meu brachinho Fazer minhas caçadas Ver as pegas de boi Andar nas vantejadas Dormir ao sul do chucalho E acordar com a passarada Laia, 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 laia Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada Sem rádio, sem notícia Da terra civilizada O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou O meu amor não vai se embora Não vai se embora Ou fique mais um bocadinho Um bocadinho Se você for seu negro chora Seu negro chora Vamos ficar mais um tiquinho Mais um tiquinho Pois quando eu entro no afa Eu não quero sair mais não Eu vou até quebrar a barra E pegar o sol com a mão O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E a sanfona não parou E o forró continuou O candeeiro se apagou O sanfoneiro cochilou E a sanfona não parou E o forró continuou Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só no arraiar Tem milho no acero Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar E tem genie, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Genie, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Quando o mês de junho chegar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou brincar de roda Eu vou forró e ar Pra festejar São João Só, só no arraiar Tem milho no acero Pode quebrar E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar E tem genie, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar E vamos nessa moçada No arrasta-pé Canários do Reino Quando o mês de junho chegar Como é que é? Quero ouvir! Tá bonitinho! Quando o mês de junho chegar Eu vou, eu vou me espalhar Eu vou, eu vou me espalhar Lindo! E tem moça, donzela Doidinha pra se arrumar E tem genie, papo Tem canje e caca Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar E tem genie, papo Tem canje e caca Já tem um chico, mados Pra tocar, pra nós dançar Já tem um sanfoneiro Já tem um sanfoneiro Pra tocar, pra nós dançar E papo Tem canje e caca Já tem um chico, mados Pra tocar, pra nós dançar Eu quero me trepar no pé de coco Eu quero me trepar pra tirar pouco Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Depois eu quero quebrar o cu Pra saber se o corpo é o Pra saber se o corpo é o Tem gente dizendo que eu sou louco Porque eu só falo em tirar pouco Realmente eu quero tirar o pouco Pra depois quebrar o pouco Pra saber se o pouco é outro Realmente eu quero tirar o pouco Pra depois quebrar o pouco Pra saber se o pouco é outro É cantar e o zoeiro Em clima de São João Ô bicho, vamos lá E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha E a gente olha a noiva Como está tão bonitinha Tá todo mundo de olho Mas o noivo não lhe deixa um minuto sozinha Ela quer dançar com o outro Mas ele não quer deixar Eu vou dar bebida a ele Pra ele se criadar Quando ele fica tonto Levo lá pra camarinha E pro espaço a noite inteira Dançando com a doidinha Ô Marli, você já viu o tamanho da bichona Que bichona é essa, sobrinho? Não se aveste não, Marli A bichona que eu tô falando é uma cobra Ah, sim A malvada da cobra me moldeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada A malvada da cobra me moldeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada A malvada da cobra me moldeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada A malvada da cobra me moldeu Mas eu matei a danada Eu matei de varada Eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da malvada Olha o tamanho da bichona Que eu matei de varada Olha o tamanho da bichona Olha o tamanho da bichona que eu mantei de varada Olha o tamanho da bichona que eu mantei de varada E agora é canários do reino com a participação especial De dois de maldadas É curtido, macho velho Deixa comigo, Marli Já começou a coacia, meu bem vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta em meia vamos dar Vamos dar a meia volta, volta em meia vamos dar É nossa festa, é noite de São João lebreno, puxa o fôlego, quero ver a animação É nossa festa, é noite de São João Vamos dar a meia volta, volta em meia vamos dar Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher gritando de dar as mãos Vamos lá, tá grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Tá gritando, viva São João Capricha nesse fome, Chico Matos Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar Já começou a quadrilha, meu bem, vamos entrar Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar É nossa festa, noite de São João São João, viva São João Puxa o fome, quero ver a animação Quero ver soltar foguete, quero ver soltar balão Homem, menino e mulher, brincando de dar as mãos Tá montado a grande, rota bem no meio do salão Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Viva São João, viva São João Todo mundo tá gritando, viva São João Olha, lhe dá mais uma vez, canários do rei Obrigado a você, deixe voltar Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a pai é boa, vamos gente aproveitar O resto do lengo deste pole não é mole Todo mundo é que se mole com o seu resto do lengo E o salconeiro que não solta e o resto do lengo Quando sai do lengo-lengo, bota pra igualizar Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró Aproveita a gente que o pagode é quente e é forró Pra toda essa gente se espalhar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a pai é boa, vamos gente aproveitar Eita coisa boa, eita pessoa Hoje aqui a pai é boa, vamos gente aproveitar O resto do lengo deste pole não é mole Todo mundo é que se mole com o seu resto do lengo E o salconeiro que não solta e o resto do lengo Quando sai do lengo-lengo, bota pra igualizar Eita, São João gostoso Amor demais, menino Agora é por você, Joé Ai, gostoso Me respeita, cabra Eu sou a mulher direita Eita rocha aí, menino É canários do reino Arrochando nesse São João Olha pro céu, meu amor Ver como ele tá vindo Olha pra aquele balão multicou Como o céu vai sumindo Olha pro céu, meu amor Ver como ele tá vindo Olha pra aquele balão multicou Como o céu vai sumindo Foi uma noite igual a essa Que tu me deste o coração O céu estava azul em festa Porque era noite de São João Porque era noite de São João Havia balões no ar Chão de baião no salão E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração E no terreiro o teu olhar Que incendiou meu coração Olha pro céu, meu amor Olha pro céu, meu amor Ver como ele tá vindo Olha pra aquele balão multicou Como o céu vai sumindo É isso aí, sobrinho Agora é com você O gostoso Ai, minha filha É hoje que a gente se acaba Nesse arrastapé A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou Vamos, gente, rapa, pede-se salão A fogueira está queimando Em homenagem a São João O forró já começou O forró já começou Vamos, gente, rapa, pede-se salão Dança, jovem, burra, pé Luiz, canha, iá Dança, jajão, cusabé E eu, conciar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar Traz a cachaça, mané Eu quero ver, quero ver, pai a voar E eu quero ver, todo mundo Nós somos com o Amário Sorreiro Aqui no Ferreiro da Fazenda A rio não vai voltar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Balace, balacear A rio não vai voltar Quero todo mundo lá Ruteiro da Fazenda Vai ter medo pra dar Ruteiro da Fazenda Vai balancer, balacear Ruteiro da Fazenda Beijo, 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 beijo O barulho, chuva, em massa E eu canto e sanguei Desde bairro já tem mil São João pra festejar Convidei o São Coneiro Quero todo mundo lá Que a rio não vai voltar Ruteiro da Fazenda Quero todo mundo lá Ruteiro da Fazenda Vai ter medo pra dar Ruteiro da Fazenda Vai balancer, balacear Ruteiro da Fazenda Ruteiro da Fazenda Eita menina Vai ter medo pra dar Ruteiro da Fazenda Vai ter medo pra dar Ruteiro da Fazenda Vai balancer, balacear Ruteiro da Fazenda A Riona vai rancar Quero todo mundo lá Vai ter tempo pra nadar Vai balançar, balancear Quero ver um safoneiro com seu colo plateado Fazer rosca no bigode e quebrar o chapéu de lábio Se deitar no oito baixo, na terra subiu, tá louco Todo mundo agarradinho com uma veia na flor Que a Riona vai rancar Quero todo mundo lá Vai ter tempo pra nadar Vai balançar, balancear A Riona vai rancar Quero todo mundo lá Quero todo mundo lá Quero ver um safone Vai balançar, balancear Quero ver um safoneiro com seu colo plateado Arrasta a pé como esse É só aqui no terreiro da fazenda Com canários do rei Eita, é hoje mesmo que eu vou passar a noite inteira agarradinho com você Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer Eu vou dançar a noite inteira agarradinho com você Pula a fogueira até o dia amanhecer 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 Eu vou dançar a fogueira até o dia amanhecer Pula a fogueira até o dia amanhecer Pula a fogueira até o dia amanhecer Pula a fogueira até o dia amanhecer Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver O Roça Roça só vai dar em você É, canário, o zoeiro ao vivo Fazendo esse arrasto até gostoso Ô, Chico Max Você disse que sabe tocar sanfona Hoje toca uma quadrilha improvisada pra gente dançar Ô, sanfoneiro Max Puxa o fone, Chico Não, rapaz, que conversa essa O sanfoneiro só pode beber depois que acabar fecha O maior rastapé do mundo é aqui no terreiro, na fazenda Tá, liconários do rei Você vai começar Já vai, caralho, vai, chico A gente não tá tudo aqui Corrida roça Olha a chuva Olha a chuva Olha a chuva Olha a cobra Carvalhinho Hoje é a pele, é que está passando Hoje é o senhor, hoje é o senhor Hoje é a tua lenda, hoje é o senhor 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 Hoje é o senhor